Da educação infantil, segundo slide. Função social da instituição infantil. A integração necessária entre a educação e cuidado para uma práxis pedagógica. Estas dimensões precisam ser refletidas e desenvolvidas na organização do trabalho pedagógico que contempla a criança como sujeito produtor de cultura. O professor da educação infantil precisa ser reconhecido como um professor, considerando as especificidades do seu trabalho, reconhecendo sua importância na vida e formação das crianças pequenas e pequenininhas. O cuidar e o educar. Engraçado, o cuidar e o educar. Grande desafio à associação do educador, do educar e cuidar, tem causado grandes desafios para algumas creches. Entretanto, o educar é ainda um grande obstáculo a ser resolvido pela sociedade e principalmente pelas autoridades responsáveis pela educação. Veja a diferença do cuidar e do educar. Exemplos de tendências de educação inovadoras. É o ensino personalizado, aulas ao ar livre, artes como estímulos à criatividade e novas técnicas em sala de aula. São exemplos de tendências de educação. Essas são novas formas de ensinar, pois o ambiente inovador permite a magia da infância. Isso, cada vez que a gente inova, a nossa forma de repassar os conteúdos, faz com que aconteça a desenvoltura com relação ao ensino-aprendizagem. O entendimento da criança que permeia a proposta de um sujeito ativo, que ao se relacionar com os outros, busca novos conhecimentos. Na medida que ela vai tendo contato com outras pessoas, o entendimento da criança faz com que amplie, desenvolva mais, cresça, aumente, de acordo com o contato com outras crianças. Boa aula! Valeu! Boa aula!